O Sporting não faz nada de mal a ninguém. Não tem vice-presidentes a meter dinheiro nas contas dos árbitros. Não dá calotes a bancos no valor de 100 milhões e depois anda a contratar jogadores como se não fosse nada. Não tem jogadores que não cumprem o quinto amarelo, o único de caso no mundo, provavelmente, no campeonato. Não tem. Porque usam artimanhas em advogados, não em juízes amigos ao fim de semana. Não tem golos em fora de jogo que o VAR finge que não vê. Estas coisas não acontecem ao Sporting. Mas, de facto, quando acontecem... Ah pá, isso é raro, porque o Sporting é sempre prejudicado, vamos ser honestos. Quando acontecem, é porque estão a tentar prejudicar de alguma forma o Sporting. Estão a fazer isto para prejudicar o grande Sporting, percebem? Portanto, o Tana é um herói. Na verdade, é um herói. Porque é muito bem feito, porque o sucesso do Benfica fazia pior. Portanto, está bem feito. E ganhámos e ganhámos com um gajo a invadir quando havia um 4 para 3, com um gajo a mandar um barrote na bola e levou-se ao amarelo. É pá, está bem. Mas eu vou ter uma certa justiça poética porque nós chegamos ao Sporting e nós merecemos porque os outros é que são os meninos maus. Nós representamos o bem e os outros são os maus. Portanto, está tudo bem.